Estou querendo ser que o showante, o show Paulo, provou os picantes do Rico. Zé, ele já andava rico. Zé, e os picantes? Vá, quer experimentar os picantes? Como é que são os picantes? Quer experimentar os picantes? Ele curte picantes, ah. O show Paulo, o showante, curte picantes. Bora, vamos assistir a isto e regir, que eu estou curioso. E vou-vos dizer, eu não o vi. No dia que ele estava em live, eu estava com o Rui, com a Silvinha, com a esposa do Rui Parreira, e estávamos a jantar no mexicano. Eu estava a comer picantes. Recebo-me uma mensagem do Ant. Rick, já experimentou os picantes? Ganha maluqueira, pois vê, vai sair. Ganha maluco, para. Vai ser o... Como é que é, maldinha, com vocês? É Paulo. E hoje estamos aqui para provar os picantes do Zé Rico. O Rick já mandou-me os picantes dele para provar, man. E estamos aqui, sim, senhora. Este aqui é o Jindungo Fire, que é 5 de 6. Temos o Fire Sock, que é 3 de 6, acho que é 3 de 6. O Fire Key. O Fire Key. O Fire Key. Que é 5 de 6. Temos o Fire Sock, que é de 3 de 6. Fire Sock. O Wasabi Fire, se o que é bem, é assim. Pois acho eu. É 3 de 6. Este é o mais... Deve ser o médio. Pega, com um grande óculos ali. Olha ali. Está ali escrito. O Wasabi Fire. Temos o Habanero Chocolate. Mano, estás a pôr chocolate no picante. Zé, o senhor Wendt não é chocolate. São Habaneros. As Habaneros todas são normais, são verdes. Existem Habaneros amarelas. Esta é Habaneros Chocolate. Dá-se o nome de chocolate a uma pimenta, não é porque ela sabe chocolate. Dá-se o nome de chocolate porque ela tem tons de chocolate. Elas são castanhas. O que é isto, mano? Isto aqui, o que é? Com Nutella também? Espera lá. Este é 4 de 6. 4 de 6. Ok? 4 de 6. Então, este aqui deve ser o mais fudido. O Jolokia, não? O Fuego. Jolokia. E temos a seguir. Jesus, oh Rick. Jolokia. Eu espero que não me mates. Este é 3 de 6 também e é o Indian Chili, que é o Goat. Jolokia e a... Zé, ô Paulinho. Tu tens que ir ao oftalogista, Zé. Olha a distância. Eu também sou assim, não é? Eu assim, olha, olha, olha. Já estamos a passar as portagens, diz o meu amor. Agora ele mete assim, velho. Vai-se ver mal paqueraças. Zé, vai tratar dessa vista, meu. Não dá para falecer. Ai, dá, dá. Isto aqui é o mais fudido. Aliás, do menos fudido para o mais fudido. Estes dois são iguais. Quais? O Jindu, o Fire e o Indian Chili, ok? São iguais. Sim, se ele não leu... Iguais como... 3 de 6. 3 de 6 de pichão. Ah, ok, picanço. E este aqui é 4 de 6. Tem razão. Rico Fuegueres. O mais fudido de todos é 5 de 6. Zé, antes de arrancarmos. Vocês não sabem. Estamos no Natal. Os picantes do Rico estão em promoção. Para quem caiu aqui de paraquedas? Antes de ver o vídeo do Ant. Eu amo picantes e tive muitos anos em África com os meus pais. E tenho esta paixão pelo picante. Pelos picantes. E comecei a produzir umas malaguetas, a fazer os meus molhos e aquela coisa da toda. Juntamente com o Piripirinco, que é o meu amigo Romeu, que tem e produz e tem estufas de malaguetas e picantes nucleares e tudo mais. Fizemos este no meu projeto, que é a Volta ao Mundo com os Picantes do Rico. Aliás, é mentira. Tivemos um primeiro projeto, que foi uma máquina arcade. Foram feitas 500 unidades, em 2 horas gotou, que tinha 3 molhos e tem o formato de um arcade com a minha história lá dentro e com tudo. Essa é rara. Quem tem, tem, quem não tem sopa. Depois, entretanto, começámos a lançar este projeto chamado Volta ao Mundo com os Picantes do Rico. Basicamente sou eu a dar a volta ao mundo com picantes criados, onde consigo trazer ou um ingrediente daquele país, ou uma... Eu chamo-lhe de frutos. São frutos. Uma malagueta daquele país. Começámos com o México, com o El Fuego, com a Habaner. Depois passámos para a Índia com Jolokia Yellow, onde fizemos um molho agridoce bastante mais aceitável. O primeiro picava mais, o segundo era mais aceitável. Depois passámos para a Angola, fizemos o Jindungo Fire, mesmo com os Jindungos, queima para caraças e o último molho. É o Wasabi Fire, fizemos com o Wasabi, com o Fushimi Pepper, que é uma pimenta do... É uma pimenta. É uma malagueta pimenta do Japão e é feito com Wasabi, soja e vai muito bem com sushi. E vocês podem adquirir os quatro na Piripiri, Piripiri & Co., ok? Vocês vão à loja online e no primeiro separador que aparece logo aqui aparecem os picantes do rico. Olhem aqui, picantes do rico. Estão a ver? Olhem aqui. Aliás, já estão esgotados. Vocês têm que ver. Em princípio, vendem separado, devem estar esgotados. Vocês já acabaram. E vocês podem adquirir os quatro, ok? Mas informem-se na loja. Podem adquirir os quatro por 46,90 com 10% de desconto. Ok, guys? Isso é muito fácil. É uma loja confiável. É só vocês chegarem aqui e cliquerem em comprar. Pau, 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 pau e comprar. Para além de que vocês conseguem ver os paques de oferta que ele tem. Olhem aqui. Os picantes dele que ele tem aqui. Muito picante próprio dele mesmo. E por aí vai, ok, guys? Bora. Vamos continuar e vamos ver o maluco do pau! E é o Cuduro Fire. Este eu vou deixar para o fim. Eu não fudei, mano. Eu espero que ele tenha feito o seguinte. Apesar de não estar escrito, eu espero bem que ele tenha feito o seguinte, que é, antes de experimentar cada molho, ele tem que abandonar o molho. Porque isto como é lógico, não é uma produção de fábrica. Não é os molhos que vocês compram no supermercado. Isto é uma produção caseira. Os molhos são picantes. Muitos deles até mais picantes daqueles que vocês encontram no mercado. Mas todos eles acrescentam ao teu prato. Todos eles têm sabor. Aqui, veja, há um erro. Que é leite. Vocês pensam que o leite inibe a picância do picante e não inibe. Aliás, é mentira, Ricardo. O leite inibe, do género. Acabaste de fazer uma brincadeira com picante ou comeste picante, tens a boca toda a arder. Metes o leite na boca. Enquanto o leite estiver na boca, inibe um pouco o efeito da picância e reduz a picância. Assim que o leite desaparece, és volta às vezes em dobro. É a mesma coisa que a água. O melhor que se deve fazer é pão ou batata cozida que ninguém tem à mão. Ok? Pois podes meter leite, podes meter gelado. Ajuda. Enquanto o gelado estiver na boca, ajuda. Assim que o gelado for embora, volta tudo. Soja. Vamos lá, chato. Vou pôr o leitinho aqui. Vamos começar com os leves, chato. Os leves é o 3 de 6. Vamos com o fire. Mano, o fire parece ser... Mano, é assim, é fire. Tem que agitar, né? Antes de... Não, não é preciso agitar. Não é preciso. Exatamente, não é preciso. Como assim, boa sorte, man? Vocês não... Zé, se tu não agitares, o que é que acontece? O concentrado não tem a sua mistura feita como deve ser porque acaba por separar porque é feito vinagre, é feito vários ingredientes, porque é uma produção caseira, respeitando as normas de saúde e tudo certinho, aquela coisada toda. Aliás, todas as produções que fazemos vão para o laboratório para serem feitas testes antes de ir para dentro do frasco. Mas tu não agitares, não vais estar da sua perfeição. O que é que pode acontecer? Podes tirar um bocado de molho e ver se só uma parte deslocou mais de vinagre. Há molhos que são mais concentrados, há menos que são menos concentrados. Por exemplo, nos molhos mais adocicados, não precisas de fazer isto. Neste e no produto precisas. Eu punho a picante em tudo, agita. Se o rico agita, ok, eu agito. Olha, ele agitou boa. O rico é o dono desta merda, o rico é que sabe, tens que agitar para abrir. Ui, espera lá, que isto é assim, isto não tem... Ui, cheira, vai dar bem. Oh, espera lá. Para cá se cheira, para cá se cheira. Vocês não estão a ver como é que eu sou. O açabe é muito bom. Eu vou molhar e já vos mostro. Ah, ele não brinca o... Olha para isto. Sim, está bem. Também era melhor depois de ver os vídeos e fartaste de rir com o maluco do Deyser a sofrer cá em casa, mas há-te cá a vir. Eu vou ver o vídeo todo. Eu vou ver o vídeo todo. Se passaste a fase dos meus quatro molhos, há-te cá a vir a casa e eu vou-te dar só e apenas. Sabes com o quê? Sangue de dragão. Sangue de dragão. Que é para ficares com essa albáulaga toda saída para fora. Mas depois conversa quando cá vieres. Ah, querem que eu ponha mais? Eu ponho mais, filho. Eu ponho mais. Não há stress. É corrigioso. Porque ele não sabe. se pica muito, se pica pouco, ok. É uma escala 3 até 6. Mas o que é que é 3 para ti? É a minha escala, percebes? Olha, olha. Já está, olha. É muito gostoso. Aí. Vês jogar esta cara? Não presta. Deixa-me adivinhar. Não presta. Curta. Olha. Já está, olha. Não presta. Não presta. Está bom. Está bom. Não está mal. Mas também é o 3. Também é o 3, bro. Também é o 3. Vocês não percebem que eu adoro picante, caralho. Eu adoro picante, bro. Ah, ok. Esta reação do antes é porque não lhe está a picar muito. É porque não lhe está a picar muito. Ok, compreendo. Percebo. Ele fez aquela reação. É pá, pensava que isso picava mais. Percebo. Eu pensei que estava a fazer aquela reação porque não estava a gostar do sabor. Sabe bem, saborzinho muito bom. Dá para perceber que o Rico percebe os picantes, não? Isto aqui não é brincadeira. Tem um bom aftertaste. Tipo, imagina. Estamos cá. Want. Want. O que é que acontece? O amigo Romeu faz várias experiências. Ele diz. Rico, o que é que achas da gente agora ir, sei lá. Vamos até ao Marrakech fazer um picante qualquer. Olha, vamos usar este fruto assim assado. O que é que achas da gente fazer o que é que queres neste? Pá, queres uma coisa mais frutada? Queres uma coisa mais concentrada? Queres um prato mais leve? Queres mais forte? Para onde é que vamos? Eles aqui neste Marrakech tens esta pimenta. O que é que achas? A gente dos dois em conversação chega a ler um consenso. Ele faz quatro ou cinco. Manda cá para casa. Rico, vê lá. E o que é que eu faço? Pego uns quatro ou cinco. Pego uma colherzinha, enche a colher. Pau. Só. Sem nuggets. Sem nada. Pau. Com um papel. Olfato. Nota. Picância. Nota. Sabor. Nota. Estão a ver? Tal. Experimenta o cinco e depois diz. Olha, oh Romeu, gostei do olfato do cinco. Nota-se cinco. O outro tem mais picância. Aquele mais isto. Este está perfeito. Percebem? E a gente depois chega ao consenso. Normalmente vocês compram um tipo de Tabasco e o caralho. Aqueles picantes. E deixa sempre aquele sabor. Tipo, ok. É picante só. Este deixa um saborzinho. Caratrizante. Caratrizante, meu. Porra. Zés. É mesmo isso. Eu tenho e tive, que foi o bafo do diabo, a minha primeira edição que era a máquina arcade, o terceiro picante, pica mais do que a maioria dos picantes que encontras no supermercado. Mas mais. E tinha sabor. Depois vai de ti. És mais colorante. Mete-te mais umas gotas. És menos. Tu é que vais procurar onde é que é a tua zona de conforto e para trazeres algo ao prato. Depois tens o Wasabi Fire. Muito bom com o Sushi. O Inha no Chile. Nuggets, batata frita. Meteres na sandes. Qualquer um podes pôr na sandes. Percebes? Digo, gostei muito. Deixa-me pôr mais um bocadinho. Olha para isto. Caracis. Ele gosta mesmo desta pôr. Este é o Japão. Fire. Fica boa. Dá bom com o Nuggets. Esta merda, caralho. Nuggets. Fica boa. É com o Sushi. Com o Sushi. Para não ficares à rasca. Para ficares todo fudido. O Fire está incrível, mano. Do caralho. Sim, senhora, man. Recomendo o Fire. Se tornei tipo mais pussis. Eu não sei quanto é que custa achar-te o Rick and Bill. Próximo temos o Indian Chili, bro. Também é um 3 de 6. Ok? Este também é fraco. Zero a 10. Zé, é fraco para quem está habituado. O ano está habituado a picantes, ok? Tu podes ter, por exemplo, aquele e achares que é muito picante para ti. Porque tu não estás habituado a comer picante. E os outros. Portanto, não há muito uma comparação. Mas, sem saber. E se provasse isto, eu ia querer saber que picante era este. Então, provavelmente está um 9, bro. O Fire vai mais um Nugget, bro. Vai mais um Nugget. A coisinha. Indian Chili, pessoal. Indian Chili. Olha para esta beleza. Olha para esta beleza, caralha. Deixa, abenem isso, abenem isso, por favor. Indian Chili. Guto Jolokia Yellow. 3 de 6, bro. 3 de 6, bro. É igual ao outro. Tenho a sensação... Por acaso, eu não ia gostar. Vocês são fudidos. Tenho a sensação que eu também não vou gostar tanto, bro. A única cena que eu curto assim de indiano. Opa, é o Cheese Nang. O molhinho que eles põem na carne também é bom. Não gosto muito Carillo, por acaso. Carillo não é a minha cena. Não vai adorar. Se gostar de coisas agridosas. Não vou gostar disto, mano. Deste, eu não vou gostar. Hummm. Eu vou um bocadinho só para provar, chat. Não pode não gostar de ser agridosos. Foda-se. Vai buscar. Olha para aí que toma. Olha para aí que toma. Olha para aí que toma. Ah, chê. Aqui vamos de novo. É doce. Ah, é doce. Ele não curte cenas agridosas. 3. O picante apareceu. É um bocadinho mais intenso. É, mas não gostei de só beber. Deixa-me provar outra vez. Pode ser amar. É tipo sushi. Pode ser esmentar duas vezes até curtir. Vamos lá mesmo bocadinho. Este é mesmo agridoso. Este é mesmo aquele para a malta que não está habituada muito a picantes. Vai curtir isto. Porquê? Traz-a-lhe um bocadinho de picância e traz aquele suposto molho agridoso. Percebes? Porque é feito com um ananás. Não é mau. Ok, supão 4. Supão 4, bro. A minha boca está picante, mas não é de doer. É mesmo de sabor agora. Tipo, qualquer picante, mesmo que fosse pequenininho, já ia picar a web porque a minha boca já está picante. Já estou a salivar, olha. Posso aí ver os meus lábios web vermelhos, olha. É, por acaso está. Nota, estou vermelho aí. Só para ver se a boca acalma. O leite só se usa, pelo menos no meu caso, para tirar o sabor. Então, já, chato. Japão. Até agora, Japão é um 9, ok? E o Indian Chili é um 4, bro. Não é o meu favorito. Este aqui, assim que cheirei, vi logo. Agora, caralho. Ele no cheiro foi logo, repararam? Quando ele cheirou, ele disse, hum, não vou. Não vou muito à bola. Porque ele não deve gostar de ser nas agridosas, cara. Picante está aqui e para ali, estás a ver? Ah, ok. Boa. Mostrou os dois. Agora eu estou pedindo porquê. Curti a fazer um desafio. Curti a fazer um desafio com o outro. Vamos ao Fuego, que é 4 de 6, bro. 4 de 6. Fuego. Este é o mexicano, é com a abanera. Fuego, 4 de 6. Devido beber esses agora. Eu bebo, mano. Eu já percebi. Ele gosta de ser nas mais picantes, mais consistentes, mais encrupadas. E este é muito mais. Tu cheiras, vem logo o cheiro do habanero. Não engana ninguém. O cheiro do habanero está a sair fora do frasco. Está a gritar do lado de dentro, cara. Este vai ser o melhor, bro. E é de chocolate. Habanero de chocolate. Tem chocolate. E este cheiro é tão bem, mano. Foi feito com habanero de chocolate. Habanero de castanhas. Por isso é que se diz que é habanero de chocolate. Olha para isto. Isto é boeda espesso, ca puta. Este vai ser forte. Este vai ser forte, caralho. Pega, mano. Olha, olha, olha. Bora. Zé, se a Silvia vê-me a comer assim, eu também faço esta porra com a boca. Ela acerta-me logo o passo, Zé. Oh, mas puta de sabor. Calma lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Este vou ter que pôr mais, já. Vou ter que pôr mais porque eu não senti muito... Zé, eu enviei isto ao Ante porque ele já me tinha falado e já me tinha dito que curtia picantes. Epá, eu gostava que ele tivesse os picantes. Não foi com a intenção, logicamente, que ele fosse criar conteúdo à volta disto. Mas o Ante, como criador de conteúdo, pensou. Zé, recebi os picantes do rico. Vou fazer isto. Eu agradeço do fundo do coração. Logicamente, está a partilhar um projeto meu. e foi uma cena de sonho que eu fiz e o Ante tem muito impacto, logicamente. Eu agradeço. Quero sentir o sabor com mais intensidade. Cabo! Aí acabou. Pô! Olha, chato, já está, bro. Já está, bro. Boé, meu. Mas ele tem resistência. Já vi que ele tem resistência. Vejo cá a vir provar o sangue dragão. É muito picante, mas é. Não é, mas é. Dou um golinho, não é bebe essa merda, chato. Isto aqui pode-os matar, atenção, mas... Isto tem picante mesmo. Fudido, mano. Ganda rico, caralho. Ganda rico, bro. Esta merda, o que eu estou a fazer, não façam. Atenção. Eu sou expert profissional, bro. Zé, bebeu da garrafa, meu. Zé, esquece. Passou tudo, na minha escala, o Ante está aqui. De picante. Mesmo muitos picantes, chato. Punha mesmo... Este, este... O Ante vai a todas comigo. Todas. Mesmo muitos picantes. E ainda está. Este aqui foi. Respeito. Cá puta, 0 a 10. Picante. Deve estar no... Mas nota, se repararem nele, a feição da cara dele já mudou. A feição mudou. Tu, quando tens algo na boca que pica muito ou que te faz entrar, depois de ferir, a tua feição muda. Deve estar no 10. Já estou a chorar. Já estou a chorar. Olha, olha, olha. O problema é que da maneira que ele meteu, aquele na boca, o Kuduro agora se calhar não lhe vai fazer nada. Zé, ele bebeu, velho. Ele bebeu. Faz-o como eu, né? Eu não meto a garrafa aqui. Eu encho uma colher e... 5 ou 6, bro. A minha boca já está a arder como o caralho. Vou passar mal. Vou passar mal. Só por causa disso, vou fazer um. Vou fazer um que vai ser 6 de 6. Vou aqui dizer já. Vou passar mal. Este eu não vou beber. Este eu não vou beber. Tem que ser com Carolina Ripley. Eu vou catar, Zéri. Se vocês provarem o picante do rio, começam a ficar mesmo a bacanas mesmo. Zé, olha a cara dele do início para agora. Estão a ver a cara dele? Olha, olha. Olha, olha. Reparem na cara do antes, agora. Para aqui, olha. Cara branca. Olha, olha. Cara branca completamente. E olhem a cara dele aqui. Olhem a cara dele aqui, guys. Vou passar mal. Estou aqui dizer já. Vou passar mal. Este eu não vou beber. Este eu não vou beber, ok? Uh, me vou catar, baby. Se vocês provarem o picante do rio, começam a ficar mesmo a bacanas mesmo. Que grande rio, Zé. Sempre para puxar croquetes. Que rio, velho. Que rio, velho. Com o duro fire, 5 de 6, que a puta, bro. Estou a fudir, mano. Bota. Agitei bem. Que rio, velho. Que rio. Está mesmo, Henrique? Está mesmo? Está mesmo? E o meu cheiro é bem, bro. Cheiro é bem, bro. Ele abanou. Ele abanou, guys. Cheiro assim. Ele abanou. Estão prontos? Estão prontos? Eu acho, eu vou-vos confessar. Ainda não o vi comer, mas eu acho que ele não vai sentir. Porquê? Porque ele tem a boca toda picante. Estar a pôr mais ou não estar a pôr merda nenhuma é igual, guys. Ele até podia beber, como fez com o anterior. Porque ele tem a boca toda a arder. Percebem? A boca está no nível que está toda a arder. Tu, aparta-te dali, podes comer. É só pôr para dentro. Eu depois não cheguei a falar com ele como é que foi no dia a seguir. Se ele é daqueles que sentem a sair. Ai, acu, cara. Bora lá, caralho, bro. É impossível. Ele não vai sentir, guys. Ele não vai sentir. Ele está todo a arder, velho. É impossível ele sentir. Ele abanou. Ele abanou, guys. Está muito líquido. Ele não abanou. Ele não abanou. Ele não abanou. Ele não abanou. Chato. É picante, mas não é. Está chato de fake ou é? Está chato de acabado, zé? Está chato de acabado, meu. Está tudo acabado, zé? Acabámos com o Ed. Está tudo acabado. Está tudo acabado, zé? Estes um saldo. Ah, ah, ganha o Ed. És dos meus. Bora. Ah, perdido. Perdido por dez. Perdido por mil. você é o maluco do cara está toda a arder está toda a arder bora bora carazes bora fazemos um desafio bebemos meia garrafa cada um bora ah foi só o toquinho ai que maluco do cara a arder ai que a arder como assim mas foi agressivo para carazes como assim foi agressivo para carazes ele está aflito nunca mais a carro já passou chato não passou nada já passou eu dá para falar eu consigo falar chupa não trinco chupa chupa e está todo feio olha a cara dele não pica não não pica nada zez eu vou vos dizer uma colher de café uma colher de café do sangue de dragão uma colher de café do sangue de dragão é dez vezes pior que isto não posso pôr gelo na boca ele é dos meus sabem porquê porque ele vai bora é para ir vai estou a sofrer bora estou no desafio é para comer até ao fim bora é para comer tudo até ao fim mas olha põe no final é isto zez sofreu para carazes eu pensava eu pensava que ele ia fazer o o papel do soube da forte e comi não sofri esquece acabou este peito foi um aviso bro este peito foi um aviso não 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 aí a cara dele mas ele também exagerou ele está assim não façam isto é sério ele diz para não fazerem isto não façam isto os meus picantes não é para fazer isto ok guys podes fazer uma brincadeira com os amigos com nugget metes duas gotas toma podes fazer duas gotinhas numa colher e pôr diretamente a boca não é isto guys isto não é para fazer isto é picante vocês podem ser alérgicos o glote pode trancar pode fechar zez isto somos nós somos uns párvores do carazes fazemos isto não é para fazer em casa não é que esse peito foi uma bufa põe daquele peito só e já vai a borbulhar olha o gelo ajudou de caralho o gelo ajudou muito de fudido melhor gelo do que do leite bro o gelo faz pior deixa o gelo sair deixa o gelo acabar tu já vais ver mistura tu já estou melhorzinho bro não ponha gelo gelo faz pior oh não e eu chato vai depurar um bocadinho para recuperar mano eu vou pôr mais um bocadinho de gelo na boca que é que isso faz pior ou melhor oh rio vai para cá 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 espera que é preciso ser valente é preciso ser valente mas agora já estou mais tido digo-vos mesmo em termos de picante este é o mais furido no início não sabe a nada vem depois foda-se o 6 de 6 rico não faças o 6 de 6 está bom assim rico vou fazer está bom assim mano não precisa fazer o 6 de 6 vou fazer este para mim está um 14 10 está um 14 fácil chato eu não sei se foi por causa dos outros picantes todos que comia antes não mas foi também por causa dos picantes todos que comeste mas depois chegaste ali um ponto e caíste num erro que foi meteste o boé no nugget aquilo não atua logo ficar picantes com o panho só vem depois e depois quando vem vem com os pés com os dois pés da porta e o que é que aconteceu foi precisamente isso que aconteceu contigo depois veio e o que é que acontece meteste o primeiro nugget carregadinho tu não sentiste porque já estavas com a boca toda a fuck do anterior do elfo ego então o que é que pensaste vou pôr já outro nugget arrisco-se vou já pôr outro nugget isto só intensificou que também pode ser no entanto ficam a passar mal uns 5 ainda estou mas já consigo falar se vocês gostam de picantes já te recomendo agora o rico vai para o caralho vai para o caralho vai para o caralho nascer da moscas o rico foda-se a puta eu vou arrumá-los no sítio vou arrumá-los na caixa vou enviá-los de volta para ti o rico esta merda vou enviar de volta não fica tu com eles fica tu ao rico com eles muito bom muito bom ricosão brigadão por me teres mandado o isto eu é que agradeço eu é que agradeço para ali morangos com açúcar já vimos o chato já vimos o meu chato deixa-me só recuperar não comecem já a pedir coisas eu acabei de me foder todo vocês já estão tipo mano agora vais agora sabe o que vais fazer vais para o caralho e a seguir vamos beber os fulanos de cá 3 espera aí deixa-me recuperar olha isso é que era isso é que era os fulanos de cá 3 Zez espero que tenham gostado que é doante beijinhos e abraços obrigado Zez já sabem tem em baixo se não procurem para o piripirinco era fácil aparecer ali beijinhos e abraços que é doante és o maior tens-te cá a vir vais-te cagar para as pernas abaixo com o sangue de droga doante ha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri